Queridos irmãos, queridas irmãs, reunimos-nos nesta manhã abençoada para elevarmos nossas preces ao Senhor. Hoje é um novo dia, cheio de possibilidades, onde podemos alcançar nossos objetivos que tanto almejamos. Inscreva-se no canal agora mesmo para receber nossas orações todos os dias. Deixe nos comentários suas intenções, para que nós e todos os escritos rezem para que seus pedidos sejam atendidos. Sabemos que o maligno e suas forças tentarão nos desviar do caminho, mas com a ajuda do poderoso arcanjo Miguel, protetor que invocamos na oração de hoje, nada poderá nos impedir de alcançar os planos que Deus tem reservado para nós. Nesta oração pedimos ao arcanjo Miguel que nos proteja de todo o mal, da inveja e de tudo aquilo que possa nos prejudicar. Que ele nos ilumine com sua graça e nos fortaleça para enfrentarmos os desafios que virão. Então, vamos nos unir em uma só oração, confiando no poder do Senhor. Ó Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por este novo dia que se inicia. Enche-nos, Senhor, com Tua luz e Teu amor, para que possamos enfrentar todas as adversidades que possam surgir em nosso caminho. Protege-nos, Senhor, do maligno e de suas tentações, que buscam nos afastar de Ti e de Teus propósitos. Arcanjo Miguel, guerreiro poderoso, nós te invocamos nesta manhã. Venha em nosso auxílio e afasta de nós toda a inveja, todo o mau agouro e toda a traição que possam ameaçar a nossa jornada. Que Tua espada de fogo e Tua força divina nos protejam contra as forças do mal que buscam nos derrubar. Senhor, concede-nos a sabedoria e o discernimento para reconhecermos as armadilhas do inimigo. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos resistir às tentações e permanecer firmes em Tua fé. Que Teu Espírito Santo nos ilumine e nos guie em todos os nossos passos, para que possamos alcançar os planos que Tu tens reservados para nós. Pai, pedimos que abençoes este dia e todos os dias que virão. Que Tua graça e Tua misericórdia estejam conosco, a fim de que possamos vencer todos os obstáculos e alcançar o sucesso que tanto almejamos. Que Teu amor nos encha e nos fortaleça, para que possamos ser Teus fiéis servos e testemunhar a Tua glória em tudo o que fizermos. Queridos irmãos, queridas irmãs, que esta oração seja o início de um dia abençoado, cheio de possibilidades e vitórias. Confie no Pai, pois Ele está conosco e nada poderá nos separar de Seu amor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em Seu amor. Se você foi tocado pela presença de Deus nesta oração, se sentiu o calor do Seu amor envolvendo o Seu coração, convido você, meu irmão, a se inscrever em nosso canal. Aqui você encontrará mais orações como esta, para nutrir a sua alma e fortalecer a sua fé. Venha fazer parte do nosso grupo de inscritos, que dão e recebem amor e esperança. Inscreva-se agora mesmo para receber nossas orações todos os dias. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Amém.